Oi, oi o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Oi, o trem Oi, oi o trem Vem trazendo de longe as cinzas do céu Oi, oi o trem Oi, oi o trem Fumegando, apitando e chamando as cinzas do trem Oi, oi o trem Oi, oi o trem Não precisa passagem nem mesmo bagagem O trem Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando Está chegando na estação É o trem Foi sete horas É o último do sertão O sertão Oi, oi o trem Oi, oi o céu É o trem Ao sinal das trompetas dos santos e dos campeões Oi, oi o trem Oi, oi o trem Vem de braços Vem de braços Abraços por bem No globo social É o trem É o trem Tudo bem É o trem É o trem